E nosso piloto solitário continua sua viagem pelo mundo de moto-planador. E agora ele está em plena Sibéria. E nós vamos falar ao vivo com o Gerard Moss pela internet. Gerard, você temia alguns problemas burocráticos nessa chegada à Rússia, mas como é que foi a recepção dos russos? Bom, Pedro, foi bem melhor do que eu antecipava. Realmente o Yakov, o navegador nosso russo, fez um trabalho excelente, recepção muito boa em cada aeroporto, muita gente. Então essa parte realmente está bem melhor. A complicação agora é mais com combustível. Vocês estão vendo atrás de mim os aviões Antonov 2, estão parados há meses, porque não tem combustível. Eu tenho que ser obrigado a usar combustível de carro. Essa é a preocupação agora. Bom, obrigado, Gerard. A gente espera que você consiga encher o tanque. Afinal, a Rússia tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo para que a sua viagem possa continuar como continua o Fantástico.